Cerveja de garrafa Pra uma menina bem especial Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Que hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Que hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O teu olhar é doce, é doce É doce, cê tem um jeito, cê tem um jeito doce E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco e de cerveja de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim com você do lado É doce, cê tem jeito doce, o seu olhar é doce, é doce.